Oi gente, tudo bem com vocês? No dia de hoje eu vou gravar o Estabogás com o meu primo Emanuel e com o meu amigo Davi Só que eu vou fazer uma trollagem com o meu amigo Davi, pessoal Vocês sabem, né, que eu e o Emanuel, a gente tem os emojis do Estabogás, né? Só que o Davi não, e ele não sabe o que nós tem, então nós vamos trollar ele Tipo, a gente vai jogar pouca partida e depois nós vai dar soco e rasteira nele Vai ser bem da hora, pessoal Aí, ó, aqui, ó, meu gatinho, imagina o vídeo Aí, ó, pessoal, que fofinho Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui com o meu primo Emanuel e com o meu amigo Davi E no vídeo de hoje vamos fazer um desafio Quem ganhar três vezes aqui no Block Dash lendário, ganha o desafio Então já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder um vídeo novo E bora pro vídeo E bom, pessoal, começou aqui a partida, bora E aí, Emanuel? E aí, Davi? Tudo bom? Não, tá aqui Deixa eu me dar rasteira e sai Ah, não, cara Eu fui tentar dar rasteira nele, só que eu errei E ele tem um novo emote, ele tem um novo emote Só amigo Aí, dá um soco nele, Bernardo Fica invisível, Bernardo, pra ele não te ver Nossa, Davi Ih, Davi, seu amigo vai morrer Ah, não Ah, não, ele não morreu, não Toma cuidado Ih, toma um soco Em cheio, hein Em cheio Desapareci Tá, acho que ele tá jogando de cozinho Tá, não Sai fora Deixa eu Só porque eu tenho um soquinho, né Aproveita e já dá O emote da Tipo, dá Bom Ih, morreu Ah, eu ganhei, pessoal Nossa, você lascou, mano E aí, Davi, o que você tem a dizer? Essa partida falou que roubada A gente tá esperando muito roubar A gente tem emotis, cara Só porque eu não tenho esse emoji Ai, meu Vídeo, bora começar mais uma partida Vai, vai, entra aí Tô esperando Pra isso aí Você, meu nome é a contágio? Ah, meu nome é Zé da manga Já Já Eu ia trazer um gatinho pra jogar com a gente Só que eu desistei O gatinho é muito burro na partida de E bom, pessoal Começou aqui mais uma partida Bora lá Se eu fosse você, Davi Eu ficava esperto Se eu fosse você Ai, quase que eu tô chocando o Bernardo Acho que eu tô chocando o Bernardo Ah, é? Come, Bernardo Ah, errei Errou, seu trouxa Volta aqui, Mano Volta aqui Ah, errei Como? Ah, não, cara O cara me deu uma rasteira Cadê o Bavi? Ah, não, cara Você me deu outra rasteira É a rasteira do Bernardo De novo Eu vou dar a rasteira Não Ah, o meu estabogás bugou O meu estabogás bugou Ai, cara Ai, cara Quase, hein, Mano Quase Cuidado aí, Davi Ele vai te dar um soco Ou uma rasteira Sei lá Eu duvido ele tentar Nossa O cara O cara foi da rasteira e perdeu, Mano Que ruim Que ruim, Mano Eu vou chamar o gatinho Pausei o vídeo Já vou embora Vou convidar vocês de novo Nossa, Mano Você é muito ruim, cara Eu tenho que dar Eu tenho que dar mais Eu tenho que dar mais Eu venci no vídeo várias vezes Agora O gato vai jogar com vocês Ô, Mano Fica normal aí Para com esse negócio aí De gatinho Fica normal, cara E bom, pessoal Começou aqui mais uma partida De Block Dash Lendaro Bora lá, hein Oxe, o Mano Tá de gatinho agora É, tá falando de dor Que arrasteiro verdade De novo E eu tento dar arrasteiro De novo Tenta dar arrasteiro De novo Não Não morre não, mano Olha só Eu sou muito É muito bom É muito bom Ah, errei a rasteira Desculpa, Bernardo Desculpa, Bernardo De novo Eu tô tentando derrubar o Emanuel Eu tô tentando derrubar o Emanuel Oi Oi Ah, velho Tá triste, brinca Ih, vai morrer Ai, que miséria Ele vai morrer Ih, foi quase Chegou no 20, Bernardo Chegamos no 20 Que 20? Tá no 12 Tá no 12 Ô, Mano, você me derrubou Não Não Ah, não, cara O Davi ganhou de novo, mano O cara tá sem emojis e ganhou já duas vezes Verdade Se ele ganhar mais uma vez, ele te perde Olha só Isso me torna o melhor dos tobogás Ah, não, cara O cara tá sem emojis e tá ganhando as partidas É fim Mas eu tenho uma surpresa pra ele O quê? Ah, agora eu vou usar as bombas O novo é o emote Eu vou usar a bomba dele Não se preocupa Bomba? Que emote é esse, hein, Mano? Que eu não conheço Eu também não É o emote da bomba, né, Mano? Ah, é da nova atualização do Pac-Man, né? É Ah, não, cara Agora ele tá com outro emote Isso aí não é hack, não, hein? Eu peguei o Bob O Bob Esponja é bebê Que isso? O Bob Esponja é de cueca? É, não O Bob Esponja é bebê Ah, não Mas dá uma rasteira Vou dar a rasteira no Bernardo Vou dar a rasteira no Bernardo de novo Não se preocupa Eu vou ficar invisível Eu acertei dele Eu acertei Acho que sim Que quando o Bernardo tá com a bola Não dá pra dar soco Ele só fez uma pula, Bernardo Ele fez uma pula É Ele fez uma pula O que é isso? O que é isso, Confio? Não 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 O Davi caiu Vocês não pensaram Ah, ele deu um soco O Davi caiu Agora ele não é o pró Nossa, vocês vão ver na próxima parte Ah, vamos ver Vamos ver nada Você tá sem emote, cara? Como que você vai fazer alguma coisa? Eu vou fazer assim eu Beleza Ah, sou trouxa Nossa Nossa Quase tudo Tome Ah Não Eu vou usar emote Não 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 Ah, cara Eu ganhei Eu ganhei um pouco Ganhei um pouco Essa partida foi roubada Ah, não Cara Eu tô com zero pontos Ah, mano Vocês vão ver só Eu vou ganhar essa partida Eu vou ganhar essa partida Já Já convidou o Emmanuel? Entra aí, Davi Nossa No meu Eu não preciso usar Ele vai Bora lá Mais uma partida Vocês vão ver Eu vou ganhar essa partida Eu vou ganhar essa partida Vamos ver, né? Vai Vocês vão ver Eu vou dar rasteira em todo mundo Pra ver quem vai ser o melhor Né? Quem for o melhor Vai Vai ganhar um dele Olha só Só preciso ficar parado Aqui Eu não vou dar Agora eu vou começar a dar só Com o Bernardo Não, Chico Que é isso? Ai, eu vou te Miserável Miserável Você tá muito Tome Ah, eu acertei Acertei um bloco E agora? Eu trarei Agora eu tô com um ponto E empatei com o Emmanuel Eu vou ganhar essa partida Não vai? Aposto que não vai Tem um Bob Esponja Me convida Tem um Bob Esponja Ô gente, tem um Bob Esponja Ah, seu amigo Tá me aceitando Um amigo Ó, tô convidando de novo Skin de Natal Skin de Natal Ah, eu tô com a minha skin normal ainda Vou ficar com essa aqui mesmo Vai Eu já comprei mesmo de Natal Que eu comprei Você trocou de skin, Davi? É o quê? Ah não, você tá com a mesma skin Sei que você tinha trocado Gostaram da minha nova skin? Não Não É de Natal, hein? Ó, eu vou tentar dar um soco no Bernardo Ah, tá de bola aqui Bernardo, tô vendo Capaz, mãe? Não, Bernardo O Bernardo O Bernardo Vai, não Não, na bola? Você tá usando a bola, Bernardo? Oi? Oi, não, tô na bola Aham Era ele? Ah, eu tô louco Ah, eu tô com o seu blog O que? Não Ai, seu amigo é vigerável Ah, eu sou chato Ah Ai Quer saber Luta com o remoto do raio Ei O que é isso? Não Bernardo Tchau Ainda bem que eu tô morrendo Ainda bem Olha só Passei Vai, Bernardo Ele tá te dando soco Ah, Bernardo De ruim Ainda bem Eu nem consegui dar um soco No seu melhor No amigo dele Que saca... Mano, já é muito bom, hein? Gostei Gostei Ei Tá fora Não, não, não Não, não, não Não, não, não É, mas tem que dar Que dar 10 pontos Ah, não, Manoel Que 10 pontos Era 3 pontos O Davi foi o campeão Desse vídeo Ah, não, cara O cara Ó O cara tá assim Emote nenhum E ainda conseguiu ganhar Esse desafio Oi Vocês vão querer só mais uma partida Pra finalizar o vídeo Aí fizemos as 3 partidas Esqueceu pra ganhar Não, acabou já, Manoel Acabou, ele ganhou 3 pontos já E bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam de sair desse vídeo Sem se deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Pra não perder um vídeo novo E se inscrevam no canal Do Emanoel, pessoal É Meu canal vai estar ali no link Da descrição Se vocês quiserem É só o meu É E bom Até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau Fui Tchau